Graças e paz amados, aqui Pastor Everaldo, de novo, trazendo para você uma palavra. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre amizade, já que tem muitas pessoas que dizem que não se deve confiar em ninguém. Já que os bons momentos da vida sempre passam rápido, eu, por exemplo, faço o possível para que sejam inesquecíveis e acompanhados de muito sorriso ao lado de quem eu amo e de um bom amigo. Aliás, a pessoa que eu amo, que é minha esposa, eu considero como a melhor amiga e depois os demais são aqueles que o Senhor nos abençoou com sua amizade. O tempo passa, as circunstâncias se alteram e todos nós vamos mudando, mas uma verdadeira amizade permanece intacta. Mesmo perante todas as provas e dificuldades, pois o amigo é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. O verdadeiro amigo nunca falha, não importa o que for. O verdadeiro irmão sempre está pronto para ajudar em tempos de necessidade ou de dificuldades. O homem sábio descreveu excelentes amigos e irmãos em poucas palavras. Você deve perguntar a si mesmo se você é um amigo assim e se você tem um amigo assim. Dois são melhores do que um. A vida solitária é triste e vã. Bons amigos ajudam de quatro maneiras. Eles dividem o sucesso. Eles ajudam quando você cai. Eles dão encorajamento. E eles ajudam a resistir o inimigo. Eclesiastes 4, verso 9 e o versículo 12. Homens bem sucedidos são grandes amigos. Olha o que a Bíblia diz. Em todo o tempo ame o amigo. E na hora da angústia nascerás um irmão. Provérbios 17, versículo 17. Sabe o que eu vejo nesta palavra? Existem pessoas que não preservam uma boa amizade. E quando está passando por provação, procura a amizade dos parentes e não consegue encontrar. Deveria achar a amizade de um amigo. Porque o amigo às vezes é melhor que o irmão. Amigos verdadeiros são difíceis de ser encontrados. Eles são uma bênção de Deus. Amigos assim devem ser cuidadosamente preservados através de uma escolha muito consciente. E de uma sincera amizade. Se você ofende profundamente um amigo, pode ser difícil recuperá-lo. Procure por amigos entre santos e zelosos. Eles são ganhos por causa de um coração puro e um linguajar agradável. Podemos usar a história de Jônatas e Davi como exemplo. Jônatas amava Davi como sua própria alma. 1 Samuel 18, 1 e 4. Davi descreveu o amor de Jônatas como sendo maior do que o amor de uma mulher. Não havia nenhuma disputa ou inveja entre eles. Eles fortaleciam um ao outro no Senhor. De costas um para o outro com espadas, nenhum inimigo poderia tocá-los. Face a face, nenhum amante poderia se comparar com a afeição deles. A aliança de amizade em vida e morte foi gloriosa. Muitos irmãos usam esse texto que eu vou mencionar para se defender de um trauma vivido no decorrer da vida. Maldito o homem que confia no homem. Porém, esse texto não se refere a confiar em outra pessoa, mas sim confiar em si mesmo. Esta palavra foi escrita por Jeremias e Deus estava exortando o povo de Israel e começa exatamente assim. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Porém, no capítulo 17, verso 7, diz contrário. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Os santos são os melhores amigos e podemos sim depositar confiança, pois Deus forma suas almas identicamente. Eles temem ao Senhor, creem na verdade, adoram a Jesus, seguem a sabedoria bíblica da vida, têm um verdadeiro amor em seus corações e sabem que vão passar a eternidade juntos. Eles exortam e repreendem um ao outro buscando a perfeição. O mundo não conhece essa união. O mundo não consegue conhecer. Então eu quero deixar para você, no dia de hoje, esta palavra. Que você ame cada dia mais um amigo. Mesmo que você tenha uma amizade boa, sempre vem uma discordância no sentido de que o inimigo vai sempre estar lutando, vai ter algum problema. Mas se perdoem para que você sempre tenha do seu lado a melhor amizade possível. E você vai ter certeza que na hora da angústia vai nascer um verdadeiro irmão. Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. Se inscreva no canal e nos apoie.